O governo do Rio de Janeiro vai mandar um projeto de lei para alerje, para flexibilizar o uso das máscaras em todo o estado. O repórter Rodrigo Viga traz as últimas informações, como é que isso poderia ser implementado e a grande questão, será que já é hora, hein Viga? Essa é a grande pergunta que todos se fazem por aqui no Rio de Janeiro, mas as autoridades estão convencidas de que com o avanço da vacinação já dá para começar a flexibilizar. De forma gradual, de forma paulatina, não é cair a máscara no bom sentido de uma vez só, é aos poucos, principalmente em locais abertos. As conversas entre aqui o Palácio Guanabara e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já começaram e o governador Cláudio Castro, ainda essa semana, talvez na semana que vem, vi um projeto de lei a alerje para tratar da flexibilização do uso da máscara. As minhas fontes, na cidade do Rio de Janeiro, dizem que a máscara cai já na semana que vem. Na próxima semana, já deve haver flexibilização do uso de máscara aqui no Rio de Janeiro, ela seria utilizada apenas em ambientes fechados, mas em locais abertos já não haveria mais essa obrigatoriedade, meu caro Tiago. Ô Vig, mudando de assunto, mais um assassinato de político aí no Rio, quem foi, quais são as investigações? É o vereador Alessandro Silva Faria, conhecido como Sandro do Sindicato, ele é vereador do sempre perigoso e violento município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele estava numa avenida ali, olha, é o Brizola, no bairro do Pilar, em Duque de Caxias, no carro de propriedade dele, uma van, quando foi alvo de uma emboscada, segundo informações, chegaram a reportagem da Jovem Pan, foram vários tiros de fuzil e metralhadora contra o veículo e o vereador Sandro do Sindicato morreu na hora. Ele é do partido Solidariedade, foi eleito no último pleito com pouco mais de 3.200 votos. Meu caro Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, o vereador Sandro do Sindicato, morto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, já é o quarto parlamentar, já é o quarto político morto no Rio de Janeiro, somente nesse ano de 2021, o dobro do número observado no ano de 2020, Tiago.